Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão extraordinária de hoje, dia 20 de dezembro de 2016, dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Lei nº 3895-2016, de origem do projeto de lei 3.4-2016, que denomina logradouro do município de Xancherê, de Zidio Bota e da outras providências. Em discussão, em votação... Senhor presidente, pela ordem, a leitura do expediente, depois a chamada e a introdução. Lei nº 3896-2016, de origem do projeto de lei 36-2016, que denomina logradouro do município de Xancherê, de Neodíbia e Azuz e da outras providências. Lei complementar 3899-2016, de origem do projeto da lei complementar nº 1-2016, que altera o dispositivo da lei complementar 2957-2007, de 25 de 4 de 2007 e da outras providências. Lei nº AJG 3897-2016, de origem do projeto de lei AJG 41-2016, do Executivo, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 43-C, da lei nº 2768-2003, que trata da criação da JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações e da Outras Providências. Lei nº AJG 3898-2016, de origem do projeto da lei AJG 42-2016, do Executivo, que dispõe sobre o programa de residência médica. Lei complementar AJG 3900-2016, de origem do projeto de lei complementar AJG 2-2016, do Executivo, que altera o dispositivo da lei complementar 3.218-2010, que dispõe sobre o sistema municipal de ensino no município de Xancherê e da outras providências. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adenilson Biasuz, justificado. Adriano de Martini. Presente. Amélio Radaeli. Presente. Ivan Marques, justificado. Dionísio Coe, presente. Fernando Calfas. Flávio Filap. Presente. João Paulo Menegate. Presente. E Wilson Martins, justificado. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projetos em redação final. Projeto de lei nº 3895-2016, de origem do projeto de lei nº 34-2016, do Executivo, que denomina logradouro do município de Xancherê, de Exídio Bota e da outras providências. Em discussão, em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Lei nº 3896-2016, de origem do projeto de lei nº 36-2016, que denomina logradouro do município de Xancherê, de Neudi Biasuz e da outras providências. Em discussão, em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Lei nº 3897-2016, de origem do projeto de lei nº 3899-2016, que altera o dispositivo da lei nº 2957-2007, e da outras providências. Em discussão, em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Lei nº 3897-2016, de origem do projeto de lei nº 3897-2016, do Executivo, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 43-C da Lei Complementar 2768-2003, de 12 de novembro de 2003, que trata da criação da JARE, junta administrativa de recursos de infrações e da outras providências. Em discussão, em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Lei nº 3898-2016, de origem do projeto de lei nº 42-2016, do Executivo, que dispõe sobre o programa de residência médica no município de Xancherê, disciplina o pagamento de bolsas destinadas aos médicos residentes e aos preceptores e da outras providências. Em discussão, em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Lei complementar a JG nº 3900-2016, de origem do projeto de lei complementar a JG 2-2016, do Executivo, que altera o dispositivo da Lei Complementar 3.218-2010, de 3 de maio de 2010, que dispõe sobre o sistema municipal de ensino do município de Xancherê e da outras providências. Em discussão, em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Era isso que tínhamos no expediente de hoje, Sr. Presidente. Coloco em votação a dispensa da leitura integral das referidas leis, aprovado por unanimidade dos presentes. Tendo sido esgotado todos os assuntos desta sessão, insero a presente, desejando a todos um abençoado Natal e um ano de 2017 cheio de grandes realizações a todos. Um abraço. Até a próxima. Obrigado a todos. Fomento a leitura e a formação de mediadores, Com apoio a projetos sociais de leitura Valorização da leitura e comunicação Com publicações dedicadas à valorização da leitura e às ações que mostram a importância social do livro Desenvolvimento da economia do livro Com apoio a escritores e autores e o incentivo à distribuição, circulação e venda de livros